Fala craques, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou passar aqui pra vocês 10 dicas muito importantes de serem usadas dentro do PES 2020. Espero que essas dicas possam ajudar vocês, se você é novo por aqui não esquece já se inscrever, deixar o like. Se esse vídeo, pelo menos uma dessas dicas aqui, ajudar vocês e agregar na gameplay de vocês, não esqueçam de deixar o like, porque ajuda muito na divulgação desse vídeo. Se você é novo por aqui, eu sou o Rodrigão, se quiser me seguir nas redes sociais pra trocar uma ideia sobre o jogo, segue lá, aí tá o link pra vocês. E sem mais enrolação, vambora pro vídeo e vamos começar aqui então falando sobre essas 10 dicas, vambora. Lembrando que as nossas lives são feitas diariamente na Streamcraft, o link tá na descrição do vídeo. Os melhores e mais baratos jogos digitais é na Izagi Games, use o código RODRIGÃO pra ter descontos exclusivos. Seja apoiador do canal e participe de campeonatos, tenha dicas e notícias exclusivas, os links estão na descrição. Bom rapaziada, então a primeira dessas dicas seriam mandar os zagueiros pra área no escanteio ou alguma falta. Vocês podem configurar os jogadores que vocês querem na área, em bolas aéreas. Vocês podem mandar dois zagueiros, por exemplo, como eu tô mostrando aqui no vídeo, e selecionar também um atacante. Vocês podem selecionar até três jogadores e o ideal é colocar os jogadores com boa presença diária pra que vocês tenham mais chances de fazer os gols. A segunda dessas dicas aqui do vídeo seria a saída com dois jogadores no meio de campo. Alguns jogadores profissionais usam esse tipo de saída no meio de campo porque te dá mais alternativas e teu time pode ficar mais agressivo na hora de sair com a bola no meio de campo. O Gui Fera, por exemplo, faz uma jogada característica na saída de meio de campo e pra vocês usarem esse tipo de saída é só apertar o L1 e o direcional pra cima, que já vai vir dois jogadores na saída de bola. A terceira dica do vídeo seria buscar passes mais diretos nos atacantes. E como vocês fazem isso? Vocês vão ter que identificar espaços nas linhas de marcação do time adversário de vocês. A gente chama isso de... A gente chama esse espaço entre as linhas de marcação de janela no futebol. Você vão ter que identificar e fazer esse passe e entrar rapidamente nos atacantes, esse passe direto, pra que vocês consigam fazer uma tabela, pra que vocês consigam criar jogadas ofensivas. É muito importante esse tipo de passe porque surpreende o adversário e vocês vão ficar cara a cara com a defesa do adversário e vocês vão ter uma chance maior de conseguir deixar um jogador de vocês na cara do gol. A quarta dica aqui do vídeo é mandar o time pra frente ou mandar o time pra defesa. Para recuar as linhas de marcação do time de vocês, que nem eu tô mostrando aqui no vídeo, é só apertar as setinhas pra baixo no controle de vocês, que vai descendo as linhas de marcação do time de vocês, vai recuando. Ou apertar a seta pra cima do controle de vocês, que o time de vocês vai avançar pro ataque. Beleza? A quinta dica do vídeo aqui então seria segurar o R2 cada vez que vocês receberem um lançamento do goleiro, uma quebrada do goleiro de uma bola aérea, pra que o centroavante e vocês façam essa proteção, essa parede. E pra que vocês tenham uma maior chance de vencerem essa disputa de bola aérea. Eu uso bastante isso no meu jogo, cada vez que eu quebro a bola com o meu goleiro, eu seguro o R2, o jogador faz uma parede. E quando a bola tá chegando, eu aperto o X pra que ele pule e score a bola pra um dos jogadores do meu time. Isso aqui é pra ganhar a primeira bola do jogo. A sexta dica seria apertar duas vezes o R1 pra que o jogador acelere. É uma acelerada que o jogador dá. Vocês podem usar tanto em arrancadas e em um contra-ataque pra adiantar a bola com o jogador de vocês, ou vocês podem receber a bola e pra vocês já fugirem do adversário, vocês apertam duas vezes o R1, que o jogador, em vez de dominar a bola e ficar com ela próxima ao pé, ele vai adiantar a bola. Vocês vão botar ela um pouco mais na frente. E isso também é muito bom pra quando a gente recebe a bola pressionado pelo adversário. Beleza? Agora a próxima dica aqui do vídeo seria usar formação fluida. Eu tô mostrando aqui no vídeo o passo a passo, o caminho que vocês têm que seguir pra conseguir ativar a formação fluida no time de vocês. Após a formação fluida estar ativa, vocês podem selecionar qual formação vocês querem usar. Vocês podem botar uma formação de início do time de vocês, uma formação pra quando vocês estão atacando, e selecionar outra formação quando vocês estão defendendo. E isso é muito interessante de usar, principalmente pra quem joga Master Liga e quer ter uma formação mais dinâmica no time de vocês, no Divisões Online também, só que vocês vão ter que saber montar essa formação fluida que encaixe, tanto pra quando o time está atacando, pra quando ele está defendendo. Beleza, rapaziada? Agora a próxima dica do vídeo seria largar a bola no chão com o goleiro. Muita gente me pergunta isso e é bem simples. É só apertar duas vezes o R1 pra quem é do Playstation 4 e duas vezes o RB pra quem é do Xbox. O goleiro vai largar a bola no chão. A outra dica seria selecionar o goleiro. Ainda aqui nas dicas dos goleiros, a próxima dica é como vocês fazem pra selecionar o goleiro de vocês. É só apertar o L1 pra quem é do PS4 e pra quem é do Xbox é só apertar o LB e o R3 também, que a seta vai pro goleiro. Beleza, rapaziada? Agora a nona dica do vídeo seria sobre linha de impedimento. Vocês podem tanto configurar a linha de impedimento automaticamente, como eu estou mostrando passo a passo aqui no vídeo, como vocês podem fazer essa linha de impedimento manualmente. É só apertar o direcional na direção da defesa de vocês pra trás, que a linha defensiva de vocês vai recuar. E vocês podem também adiantar a linha defensiva de vocês apertando o direcional pra frente, no sentido do campo de ataque. Nem sempre é indicado usar essa opção de linha de impedimento automática, porque pode ser algo bem arriscado dentro do jogo. Mas se vocês tiverem uma defesa com jogadores de overall alto, vocês podem fazer o teste se vocês acham que vale a pena usar no jogo de vocês ou não. Até porque os atacantes em alguns momentos são meio burros e eles acabam ficando impedidos e pode ser algo interessante vocês usarem. A décima e última dica do vídeo seria segurar o botão de R2 cada vez que vocês vão fazer um cruzamento ou um lançamento. Percebam que aqui nesse lançamento a bola está subindo bastante. Então cada vez que a gente aperta o R2, a tendência da bola é subir. É que o jogador faça uma virada de jogo com a bola mais alta. É claro que a bola acaba sendo mais lenta e tem mais chances do adversário pressionar vocês. Porém, o risco é muito menor do adversário roubar essa bola no meio de campo. Vocês podem usar também em um cruzamento na linha de fundo. No pé 2019 era muito eficiente esse tipo de cruzamento. Dava muita vantagem para o atacante. No 2020 ele ainda funciona, mas não tão bem quanto 2019. Vocês podem usar também numa quebrada de tiro de meta ou num chutão com o goleiro que essa bola vai subir bastante. Sempre que vocês apertarem o R2. Em escanteios também pode ser usado. Beleza, rapaziada? Essas foram as 10 dicas aqui do vídeo. Espero que elas tenham ajudado vocês. Se você ainda não deixou aquele like e curtiu esse vídeo, mano, deixa o like aí para ajudar na divulgação. Vou ficar muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho